Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que tu deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se eu ainda não for inscrito Que mano, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, então dá aquela moral, dá aquela força Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, né? Eu ia falar vão se arrepender, não, vocês não vão se arrepender, mano Dá aquele voto de confiança e também já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, belezinha? Mano, dado o recadinho, né? Tem mesmo, quem quiser, quem tiver tiktok, esse tipo de coisa aí, o link tá na descrição também, né mano? Eu sei, desculpa gente Enfim, hoje a gente tá com o rap do Megumi Fushiguro, mano, do Jujutsu Kaisen, mano, eu amo o Jujutsu Kaisen Dez sombras do Lex Clash, mano, o Lex é nóis, mano, o cara é mito, mano, o Lex é mito, mano Enfim, deixa o like pro mano Lex aí, mano, primeiramente, né? Quem puder compartilha o vídeo do cara também Enfim, depois que tu vê esse react aqui, o link, o vídeo original vai tá na descrição, beleza? Uma coisa muito importante, já comentem aqui um outro influenciador, né? Um outro, um outro influenciador, legal, né? Um outro vídeo de rap geek pra gente reagir, beleza? Então deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora reagir, essa tá delícia Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição No escuro, nas sombras, a invocação ataca Um gênio temido, o que mais se destaca? Arriscou sua vida na minha armadilha Você pisou no meu jardim da quimera sombria Entregue a uma grande família, ele treinava desde pequeno Onde se preza cada feiticeiro que tinha herdado um talento E se é talento que tá em debate, não tem um que o acompanha Um usuário que carrega lendária técnica nas sombras E eu vou proteger aqueles que eu quero Regras de família no livro e todas elas quebram E dizem que eu tinha muito potencial Mas não vou fazer o que mandam, não me leve a mal Minha missão era recuperar um objeto amaldiçoado Por um momento vacilo e poucos segundos eu fui desfugado Com a ajuda ditadora e o monstro à frente foi eliminado Mas com o dedo ingerido, o lendário sucuna era libertado No escuro, nas sombras, a invocação ataca Um gênio temido, o que mais se destaca? Arriscou sua vida na minha armadilha Você pisou no meu jardim da quimera sombria No escuro, nas sombras, a invocação ataca Um gênio temido, o que mais se destaca? Arriscou sua vida na minha armadilha Você pisou no meu jardim da quimera sombria Pra rastrear oponentes, é invocado o lobo Caso um seja destruído, o poder passa pra outro No ar eu tenho vantagem, roça o bater de asa Um relâmpago caindo quando o Nui ataca Suporte também é dado, quando eu invoco o sapo Relefante disparando o combo ta formado E a serpente gigante, usada para contê-lo Se invocar o general nada pode detê-lo Assim eu já tive medo, e agora decidi Que se for pra salvar quem quero eu vou me arriscar Pode custar meu sangue, pode custar minha vida Independente desse preço eu irei pagar O único feiticeiro que causa um grande interesse em Sukuna É necessário que fique atento para que não seja usado Busca seu verdadeiro corpo que há muito tempo foi eliminado Talvez quando a expansão de domínio de Mego me foi completado No escuro, na sombra, a invocação ataca Um gênio temido, o que mais se destaca? Arriscou sua vida na minha armadilha Você pisou no meu jardim da quimera sombria E a vida que eu tinha muito potencial Mas não vou fazer o que mandam, não me leve a mal A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Ok, ok, ok Na sombra, a invocação ataca Um gênio temido, o que mais se destaca? Caraca, moleque Caraca, mano, sensacional Lex Clash Primeiramente, eu amo o Jujutsu Kaisen Tô acompanhando, mano, toda sexta-feira o lançamento Cara, o negócio tá assim, ó Uma delícia, gente Eu não tenho o que reclamar Enfim, traz mais raps de, mano De Jujutsu Kaisen Black Clover Eu sei que já fez muitos Mas faz mais, mano Faz mais, pelo amor de Deus Faz mais Que agora que tá bom O reino Já sei, Lex Clash Desafio aqui, mano Pera aí, tela cheia Botar musiquinha, né Pra animar Cara Faz do Spade Sei lá, mano Pega do Agora que tá a saga do Reino de Spade Tá em alta, né, mano Pega e faz do Do Capitão dos Touros Negros Lá, o O Não esqueci o nome do cara, mano Apareceu no episódio hoje Pela primeira vez Sim, eu acompanho só pelo anime Me desculpa, eu sou posa Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Eu peço que se inscrevam no canal A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aí Vocês não vão se arrepender E outra coisa muito importante É pra vocês me seguirem no Instagram também Arroba Rafa Nunes com SZ Link tá na descrição Se tiver TikTok também Segue nós aí E era nós E era nós, não E era isso Então deixa o teu like Valeu, falou Dex Clash É nós